Olá, todas bem-vindas de novo a este canal. O vídeo de hoje é sobre esta maquilhagem, é a minha maquilhagem rápida, fácil, prática para fazer de manhã, a minha maquilhagem favorita do dia-a-dia de verão. É uma maquilhagem natural, luminosa, que vos vai deixar a pele confortável, mate, luminosa e super natural durante todo o dia, que vos vai deixar super confortáveis para fazerem face aos desafios do dia-a-dia, saberem que têm uma pele bonita, mas que não estão muito pesadas e que aquilo não se vai desmanchar e derreter e enrolar ao longo do dia, mas que vai ficar perfeita o dia todo. Eu espero sinceramente que vocês gostem deste vídeo, por favor, não se esqueçam e subscrevam este canal, não se vão embora sem fazer like e se quiserem saber como é que eu chego a este resultado luminoso, natural e de verão, continuem a ver este vídeo. Vamos começar! Vou começar por utilizar um creme hidratante, que é um misto de um hidratante com um primer, vai deixar a vossa pele lisa, base perfeita para receber a maquilhagem, vai ajudar a que ela fique mate durante mais tempo ao longo do dia, vai minimizar a aparência dos vossos pores, das minhas finas e ao mesmo tempo vai hidratar e deixar a vossa pele super, super confortável. Estou a falar do creme Prep Start da Clinique, é um creme que eu já vos falei, este é o Hydro Blur Moisturizer e é basicamente um hidratante e um primer em simultâneo. Eu começo por aplicar no centro do rosto, que são também as zonas mais problemáticas a nível de pores e de olisidade. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas automaticamente a vossa pele fica com um aspecto mate. Eu tenho a pele acabada de lavar e pus apenas o meu sérum, mas a pele fica sempre assim um bocadinho brilhante e com este creme fica automaticamente mate e os pores são logo minimizados, as linhas finas também, a pele fica logo muito mais lisinha e perfeita. Depois de aplicar este hidratante eu vou utilizar esta Ode Boatê da Caudalie, de certeza que vocês já ouviram falar sobre esta aguinha. Permete deixar a vossa pele luminosa, ajudar a que a maquilhagem se fixe, deixar a pele mais lisa, mais suave e progressivamente mais perfeita, ao mesmo tempo que muito, muito, muito luminosa. Para utilizarmos esta aguinha precisa agitar e depois pulveriza-se por todo o rosto. Eu digo-vos uma coisa, esta aguinha faz maravilhas pela vossa pele, de facto a pele fica super luminosa, ajuda a fixar a maquilhagem durante todo o dia, ajuda a minimizar alguns problemas da pele e que ela fique com um aspecto mais liso, uma textura mais uniforme, mas isto cheira mal, mas mal, mesmo mal, isto cheira tipo a ervas, não sei. Não, 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 ela é ótima, ela é fantástica com a vossa pele, mas do nariz tapado. E agora que temos a nossa pele preparada vamos passar à base. E a minha pele torna-se oleosa no verão, às vezes muito oleosa, é difícil de controlar em algumas situações, especialmente quando está muito calor, quando passo muito tempo na rua, quando passo algum tempo a correr de um lado para o outro e a andar ao sol. Eu estou a adorar utilizar esta Tachiclé Letain de Yves Saint Laurent, mas esta base não é a melhor amiga da pele oleosa. Ela resulta bem na minha pele se eu não tiver que andar muito tempo ao sol, se eu não tiver que andar muito tempo na rua, se eu não tiver que estar muito exposta ao calor, porque faz uma pele do verão muito bonita, muito luminosa, muito hidratada, muito reluzente. Não é boa para oleosidade e para controlar esse problema. E portanto, quando eu acho que vou andar mais tempo fora e quando eu quero um resultado natural, mate e que dure mais tempo, eu opto por esta minha base, que é a Miracle Eritain da Lancome. Isto é um fluido, isto é mais ou menos um cerro, não tem a consciência bem de uma base, é mais ou menos um cerro. E é um cerro que é suposto dar-vos um efeito luminoso na pele ao mesmo tempo que mate. Não sei se faz sentido. Se faz sentido. Luminoso e mate. Tem, portanto, um solar de 15, que é claramente insuficiente para o sol e para o verão. Portanto, toca a utilizar, portanto, um solar antes desta base para proteger a vossa pele dos raios solares. Esta base é uma Air & Blur Technology, portanto, basicamente isto é leve como o ar, vai criar como que um filtro na vossa pele ao mesmo tempo que é luminoso, mate e quase que não se vê. É uma base destas contagotas e tem que ser agitada antes de utilizar. Portanto, você pode ser agitada antes de usar para pegar weirdos? Depois de secar esta base Tem um acabamento assim, quase como se tivesse um pózinho Que é o que vai ajudar a mantificar a vossa pele Ao mesmo tempo que a parte da base mais de serum Lhe dá uma certa luminosidade Mas é uma base super natural, muito confortável E que é muito boa na minha pele Para estes dias mais quentes Em que eu sei que a minha pele se vai tornar um bocadinho mais oleosa E agora vou passar para o corretor Eu vou utilizar o meu Nars Creamy Concealer Na Curve Custard Este corretor é ótimo Para toda a altura do ano, basicamente Mas nesta altura em que as coisas se querem Pelo menos na minha opinião Um bocadinho mais naturais e mais pele É ótimo Porque é de facto um corretor muito natural Com uma capacidade de cobertura incrível Deixa a pele muito, muito, muito luminosa É maravilhoso E agora porque estamos no Bramia Pelo Sequer Mate todo dia e a maquilhagem no sítio todo dia Eu vou utilizar o meu Lock It da Kat Von D Que é um pozinho solto Translúcido E muito, muito fininho Portanto, super natural Vocês nem o vão notar Mas ele vai estar lá A ajudar-vos E quase que a fazer de seguro Para a vossa base E para a vossa maquilagem Eu vou aplicá-lo por todo o rosto Isto vai nos dar uma aplicação super natural Quase não se vai ver E eu vou concentrar assim na zona Onde eu tenho mais tendência a ficar Aliás, aqui é no nariz Na testa Muito ao de leve O queixo E aqui esta parte das maçãs do rosto E agora com a minha Beauty Blender E o resto do pozinho que ficou aqui Eu vou aproveitar e fixar o corretor Porque esta zona, principalmente com o calor Tem tendência a mexer-se E a andar de um lado para o outro E eu não quero que o meu corretor vá a lado nenhum Quero que ele fique comigo Até ao final do dia E agora o bronzeador Eu vou utilizar o meu Sign Club da Essência É o Matte Bronzy Powder E vou com este pincel Aplicá-lo por todo o rosto Em forma de três Já sabem Eu gosto de começar sempre pela zona Das maçãs do rosto Mas depois desenhamos o nosso três Como vocês sabem Eu adoro sobrevore bronzeadores E portanto Em cima deste bronzeador Mate Eu vou utilizar o meu Glam Bronze La Terra De L'Oreal Que tem algum brilho E vou com o mesmo pincel Passar por cima Mais ou menos dos sítios onde aplicámos O outro bronzeador Mas vou dar mais ênfase Nas maçãs do rosto E agora eu vou usar o meu blush Eu vou utilizar o meu Cheek Parade Porque como vocês sabem O meu blush favorito de verão É o Galifórnia Que é esta cor aqui E é exatamente esse blush Que eu vou utilizar Vou utilizar com o pincel Do Off Fibra E vou aplicá-lo nas maçãs do rosto Enquanto sorriu Sorriu E já sabem O resto Na ponta do nariz No queixo Eu gosto sempre de voltar com o meu pincel De bronzeador E uniformizar tudo E ter a certeza Que está tudo bem esbatido E que isto é Muito, muito, muito Natural E agora vamos passar Aos olhos Em primeiro lugar Eu vou pentear As minhas sobrancelhas Para ver exatamente Aquilo que vamos fazer E eu Numa maquiagem do dia-a-dia De verão Eu não gosto de ser Demasiado exaustiva E portanto Basicamente o que eu costumo fazer É pegar Num pincel De sombras E numa cor muito clara E normalmente Para isso Eu até utilizo O Hulalit Porque acho que é uma cor Muito natural E que fica muito bem Neste tipo de Maquiagem Não maquiagem E basicamente Eu vou passar Por toda a pálpebra Isto vai deixar Não só as pálpebras Mais uniformes Como vai prevenir Algum óleo Alguma oleosidade Que possa surgir Ao longo do dia E de seguida Com o pincel Desfumar Eu pego O bronzeador Eu vou utilizar O mesmo bronzeador Matte Que utilizámos E Vou Passar O meu pincel E vou Aplicá-lo No osso da sobrancelha Isto vai vos dar Dimensão Ao olhar Sem ser uma coisa pesada É uma coisa muito natural Que fica lindamente Que se aguenta o dia todo E Que não vos vai pesar Nada Pelo contrário Vai valorizar imenso Os vossos olhos E não vos vai dar Trabalho nenhum Se quiser uma maquiagem Ligeiramente mais elaborada O que eu costumo fazer É agarrar Num blush Normalmente no blush Que utilizei No California E mesmo com o meu dedo Passar E fica assim Esta corzinha Muito suave E eu vou pressionar Assim na minha pálpebra Isto vai dar assim Só uma corzinha E um brilhozinho Mas nada do outro mundo Porque não é essa De facto a intenção Vai fechar assim Um tonzinho E agora passo E agora passo essencial Sem o qual não consigo Passar o dia A sentir-me confortável A 100% Que é fixador de sobrancelhas Este é o Brow Setter De Benefit E é incrível É sem dúvida Dos meus favoritos É o meu favorito Eu acho É mesmo É o meu favorito Até ao momento Deixa as vossas Sobrancelhas Bem comportadas E no lugar O dia todo Que era uma coisa Que as minhas desconheciam E agora vou utilizar Mais tuas pestanas Como vocês sabem A minha preferida De sempre É Preversion Da Urban Decay E eu vou aplicar Uma camada apenas Nas pestanas superiores Neste dia de verão O meu favorito Tem sido este gloss De L'Oreal Que é o Glam Shine Diamond E a cor É número 166 Quartz Carrot Glam Shine Diamond E é maravilhoso É super natural Muito hidratante E não é daqueles Tão sticky Último passo Para vocês terem de casa Perfeitas Maravilhosas Terem sido aqui Estudora o dia todo É mais um bocadinho Desta água da Caudalie Ou de um outro fixador Que vocês prefiram Eu tenho gostado De utilizar esta água da Caudalie No dia a dia Porque ela de facto Dá assim um aspecto Luminoso E não deixa Tanta aquela sensação Dos fixadores Que parece que a vossa cara É um bocadinho Sugada E fica ali mesmo E isso é bom Quando vocês querem Uma coisa mais à séria Uma festa Um evento Casamentos Mas no dia a dia Isto é suficiente E é muito Muito confortável E o look final É este Esta é a minha Maquilhagem Go to Todos os dias Rápida Prática De manhã Que me vai deixar Com a pele luminosa Bonita Matificada Natural E que vai levantar O dia todo Ou praticamente O dia todo É sendo verão Minha maquilhagem Do dia a dia De verão Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Deste vídeo Não se esqueçam E não se vão agora Sem fazer like E nos vemos No próximo vídeo Obrigada